Música 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 Então, vamos lá, vamos lá. É isso aí, né? É isso aí, né? É isso aí. Oh, é isso aí. Nenazinha, tu começou uma pequena assim, eu gostei. Eu estou, é uma dergöie aí. Aqueirá dergöie. É? Aqueirá dergöie. É uma dergöie aí. Você vai lá? Sim. Você vai lá? Sim. O que é isso? 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 O que. Tchau, tchau. 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 Tchau.